Cai aquela música na igreja que tá em Dó sustenido, o que você vai fazer? Ferrou? Não! Você vai aplicar a fórmula do mesmo jeito. Agora, por que que você precisa... Aí é onde eu insisto. Por que que você precisa saber bem, tá bem fixado as escalas? Porque quando cai em Dó sustenido, se você fixou a regra das escalas, você também vai fixar a regra do campo harmônico. Então, ó. Que maravilha! Tá resolvido, não tem como bater errado. O que que o campo harmônico vai fazer pela sua vida? Por que que eu vou deixar de tocar com transpose? Por que que eu vou deixar de ter dificuldade nas teclas pretas? Porque é uma fórmula. E eu vou te passar essa fórmula agora, com muita alegria. Vamos lá. Eu vou colocar o timbre de piano, que eu acho que ele é mais claro. Pra vocês poderem ouvir aí. Então, ó. Vamos lá. Primeiro grau do campo harmônico, ele tem que ser maior, certo? Lembra que eu falei que o campo harmônico, ele vai ajustar os seus acordes, a tonalidade que você está tocando, certo? Então, ó. Aqui, dentro do Dó maior, tá tudo certo. Todas as notas que eu tô tocando no meu acorde, elas estão dentro da escala. Agora, o Ré. Eu tenho um Fá sustenido aqui, certo? Esse Fá sustenido não pode entrar aqui. Porque lembra que eu tô tocando em Dó? Na escala de Dó, eu tenho Fá natural. Então, ó. Vai anotando, hein, gente? Primeiro, primeiro grau maior. Segundo, tem que ser menor. Ó o campo harmônico trabalhando. Ele vai ajustar. Ó. O terceiro grau pode ser maior? Não pode também, olha só. Eu tenho a terça maior do Mi, ela é um Só sustenido. Não, não, não. Não posso também, porque tá fora da escala de Dó, da tonalidade do Dó maior. Então, ó. Eu também vou descer. Então, ó. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor. Certo? Quarto grau. Maior, Fá maior? Pode. E é chamado também de quarta justa, né? Então, olha só. Eu posso usar o quarto grau maior. Tá tudo certo. Não tem nenhum acidente. Quinto grau. Também chamado de quinta justa. Olha só. Também não tem nenhuma nota fora. Posso usar o quinto grau tranquilamente. Sexto grau. Aqui bateu ruim. Bateu um Dó sustenido aqui. Então, o sexto grau. Menor. Certo? Então, ó. Primeiro maior. Olha a regra aí. A nota. Primeiro maior. Segundo menor. Terceiro menor. Quarto maior. Quinto maior. Sexto menor. Certo? Sétimo grau. Aí. Aí tá ruim. Ó. Duas notas fora. No acorde de Si maior. Então, eu não tenho Ré sustenido na escala de Dó. Então, eu tenho que descer meio aqui. Olha aí. Desci meio. Não resolveu o meu problema. Porque eu continuo tendo o Fá sustenido aqui na ponta. Então, eu tenho que descer mais meio. Então, ó. Ou ele fica diminuído. Ou ele fica alterado. Que eu posso subir também meio. Eu posso colocar na quinta. Eu posso aumentar a quinta. Ou eu posso diminuir a quinta. Então, assim. Como que ficou? Primeiro maior. Segundo menor. Terceiro menor. Quarto maior. Quinto maior. Sexto menor. Sétimo menor alterado. Ou sétimo diminuto. E oitavo grau. Repetição. Acabou. Eu já tenho aí o meu campo harmônico resolvido. Certo? E oitavo grau. Obrigado.